A noninha que lançou a sequência do tira e bota A noninha que lançou a sequência do tira e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Vai DJ do bar Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Bota logo essa piroca na minha chota Já não tem minha fantasia, me decidiria Vou pular o carnaval, depois pular na pica Só pra cá na buceta, vem socar na xeraquinha Vem botar na linha, chota vestida de diadinha Só pra cá na buceta, vem socar na xeraquinha Vem botar na linha, chota vestida de diadinha Vou pular o carnaval, vou pular o carnaval Depois pular na boca, eu vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular Vou pular na mão, depois pular na boca Soca na boca, soca na boca, soca na xeric Soca na xeric Vem botar na minha jota vestida de dia Vem botar na minha jota vestida de dia Ah, ela que a merda da fila tá de lado na cintura, olha como as coisas mudam Hoje eu vou pular no meu palio, ela abriu o sorrisinho e puxou minha cruz Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam Ela que a merda da fila, o título aqui tá cintura A maninha que lançou a sequência do tiro e bota A maninha que lançou a sequência do tiro e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Vai de jeito bate Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Bota logo essa piroca na minha xota Eu vou pular o canavão, vou pular o canavão, depois pular na pica Vou pular, vou pular, vou pular, vou pular o canavão, depois pular na pica Soca na buceta, vem soca na xeric Soca na buceta, vem soca na xeric Ela que a merda da fila, o título aqui tá cintura Olha como as coisas mudam Hoje eu tô passando no vale Ela abriu o sorrisinho e puxou minha cruz Olha como as coisas mudam Como as coisas mudam Ela que a merda da fila, o título aqui tá cintura Soca na buceta, vem soca na xeric